Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Oxygen Not Included aqui no canal com a nossa Pestilônia Cósmica. Finalmente a gente vai começar a subir acima do meteoro para encontrar o espaço e olha só que bonita que está aí, a nossa base está ficando cada vez mais complicada e cada vez maior também, né? Bom, primeiramente vamos voltar aqui com o nosso menu e... peraí só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, peraí, deixa eu acelerar... Aê, parabéns! Sejam bem-vindos ao ciclo 800, eu acho que desde o último episódio em que eu gravei, a gente estava próximo do ciclo 750 e nós tivemos um grande problema com a comida aqui, com a falta dela, né? Vocês viram o meu aviso? Eu não sei se ficou muito claro para vocês, mas eu vou falar novamente. Nunca retirem um bloco de horta com cogumelo em cima, se ele estiver crescendo, tá? Quando você desconstrói um bloco de horta com cogumelo que está vivo ali em cima, do nada aparecem 200 mil germes de pulmão de limo. Então, isso é muito perigoso mesmo, eu quase perdi essa plantação aqui várias vezes até descobrir que era o bloco que estava soltando o germe de pulmão de limo no ar. Então, tomem muito cuidado com isso aqui. Se você quiser retirar uma plantação de cogumelo, igual a gente transplantou daqui de baixo aqui para cima, você desenraíza, né? Retira o cogumelo primeiro para depois retirar o bloco de horta. Bom, no episódio de hoje, vocês vão notar que a nossa base mudou muito. Vamos dar um tour nela aqui rapidinho, a gente está devagarinho também, né? Aqui na parte dos quartos, eu finalmente fiz um quarto aqui para o Gabriel Ottoni, agora a gente tem um quartinho ali para ele. Vou continuar a construção aqui dos nossos apartamentos descendo, né? Para a gente fazer mais alguns quartos para outros duplicantes. A nossa criação de vagalumes vai mudar de lugar, a gente vai levar para outros locais da base. Os drecos continuam crescendo e continuam também procriando, cada vez tem mais drecos aqui. Eu estou tentando manter apenas quatro drecos plásticos, para eles não ficarem sem comida, sem querer. Então, quando aparece algum drecos grandão do normal, eu acabo matando ou deixo apenas esses drecos plásticos aqui. Você tem que ter cuidado também para não matar todos eles e ficar sem ovo de drecos aí para continuar a sua plantação de plástico, né? Porque a gente está com bastante plástico ali. Vamos dar uma olhadinha? Quatro toneladas e quatrocentos somente dos drecos, tá? Eu não tenho outra produção de plástico na base, só com os drecos mesmo. Aqui do lado nós fizemos a nossa fazenda de mucuras e eu estava... Está tendo um pequeno problema aqui que está faltando comida para eles. Está vendo que os nossos alimentadores estão vazios porque o pessoal está sempre ocupado com alguma outra coisa. Mas nós temos os altos coletores aqui e é isso que a gente vai arrumar nesse episódio também. Bem, uma outra coisa foi a questão de energia. Vocês viram que no último episódio eu fiquei com um grande problema de energia. Não funcionava as coisas ao mesmo tempo, né? Toda hora estava faltando energia em alguma parte da base. E eu vou explicar isso aí também, o que está acontecendo. Uma das grandes mudanças que eu fiz foi essa daqui. Olha só. Nós estamos montando um sistema central de armazenamento. Eu coloquei vários armazenadores compactos aqui com prioridade 5, eu acho. Deixa eu ver, esse aqui está com 5? Esse aqui eu acho que está com 5, não sei porquê. Muito bem. É, para todo mundo está com 3 e não com 5 ali. Deixa eu colocar essa prioridade ali para o outro lado. Ok. Todo mundo fica com 3 e olha só. O alto coletor ele consegue alcançar 9 blocos, né? Só que esse daqui do meio, ele tem uma prioridade um pouco mais baixa do que o outro armazenador. Então os outros armazenadores têm prioridade de 3 e esse aqui de 2. Só que esse armazenador ele consegue ser alcançado pelos dois alto coletores. Então quando esses armazenadores encherem, ele vai começar a colocar nesse aqui que está vazio, né? E quando ele colocar para cá, esse aqui também vai poder arrumar os itens aí nos seus próprios armazenadores. A parte de cima é só para eles entregarem os itens, ó. Eu coloquei para eles entregarem todo tipo de item aqui em cima. Eles jogam o item, ele vem aqui por dentro e cai aqui. Deve ter alguma prioridade mais alta aqui ainda, porque eles ainda estão buscando. O que falta agora é um sistema para levar os itens para fora dessa sala. Porque eu não quero que eles fiquem entrando aqui. E é o que eles justamente estão fazendo, porque não tem trabalho para fazer na base agora, tá? Então eles estão vindo aqui para buscar terra, para levar as coisas lá para cima. Nós temos que fazer agora a parte de logística do carregador de transporte saindo do nosso armazenamento central. Levando, por exemplo, terra aqui para o meio da base, metal refinado. Ou também comida direto para os nossos mucuras. Aí chegando aqui em cima, os nossos alto coletores vão se virar aí para fazer o sistema funcionar, certo? Então, isso aqui eu vou arrumar depois. Parece que nós temos bastante mineral agora. Eu tenho bastante amálgama de ouro. Eu estou usando amálgama justamente para a gente utilizar para metal refinado. E hoje nós vamos construir a refinaria de metais. Fazer ela funcionar para produzir o aço. Para a gente produzir uma proteção para a base lá em cima. Porque vocês sabem, é muito difícil sobreviver no espaço lá por causa dos meteoros, né? Bom, aqui vamos fazer uma ponte de arenito. Isso aqui gasta bem pouco. Nós temos que utilizar o trilho transportador aqui. Um para cada lado da nossa parte de mucuras. E aqui eu vou colocar um receptáculo de transporte para receber os itens ali, né? A rocha ígnea e a rocha sedimentar que a gente está levando para os mucurins. Vamos descer aqui o nosso caminho até o armazenamento central. E eu posso começar a armazenar os metais nesse canto aqui, ó. Vou colocar o armazenador de transporte. Vocês estão vendo que eu estou com bastante minério de ouro para isso, né? Vou colocar ele aqui embaixo. E para faltar, eu acho que só a energia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aí, é só a gente ligar ali. Esse sistema não vai ficar toda hora funcionando, tá? Então, pelo menos ele não gasta energia toda hora. Muito bem. Qual que era o problema que nós tínhamos no último episódio de energia que quase travou a base, hein? Se vocês se lembram bem, nós temos aqui a nossa usina de energia. O pessoal está andando aqui porque está faltando energia ainda por causa da produção de mucuras. Eles estão sem comer, não estão fazendo carvão para os nossos geradores. Daí, beleza. O que estava acontecendo é que toda a nossa energia estava passando... Eu vou explicar isso aqui porque é muito importante, tá? A gente vai acertar a turbina a vapor que agora eu acho que eu consegui fazer ela funcionar. A nossa produção inteira de energia estava indo em um mini transformador. Que ele tem um limite de mil joules aqui, né? Mil watts. Não dá para converter direto, mas é mil watts por segundo ou mil joules por segundo. Então, o que estava acontecendo? A gente estava levando a energia passando por ele e depois saindo nesse cabo condutivo. Só que nesse cabo, a gente tinha aqui dois mini transformadores já. Mais um aqui, três, quatro, cinco. E ainda tinha mais um aqui no apartamento dos duplicantes. Então, tínhamos seis aí mini transformadores além do mini transformador principal. O que significa que toda vez que ele passava do limite de mil joules de consumo, né? Todos esses transformadores consumiam toda essa energia de uma vez só. O mini transformador, ele dava um pique de energia. Ele parava de transmitir. E aí, nós precisamos do quê? Nós precisamos do transformador de energia grandão. Porque ele consegue mandar quatro mil joules de energia. Então, o transformador, ele serve também como um filtro. Se tem muita coisa consumindo, ele consegue aguentar essa carga. Se você construir o transformador certo, né? Então, uma transmissão de energia que ocorra... Para que uma transmissão de energia ocorra de forma correta aqui, a gente tem os nossos geradores com baterias inteligentes e as baterias também aqui de reserva. Eles passam para o transformador de energia grande. E desse grande, a gente pode passar para no máximo, eu acho que quatro mini transformadores. Aqui eu estou passando para seis. Mas é porque todos eles não chegam a consumir quatro mil joules aí de energia de uma vez só, certo? Então, aqui o certo seria a gente colocar baterias e mini transformadores aqui para ir separando as linhas diretamente. Ou então, levar com um transformador grande até os transformadores pequenos para acertar a base lá para frente. E já estamos sem energia novamente, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês o que a gente fez aqui na parte do refino de petróleo. Olha só. Trouxemos lá o petróleo de lá de baixo. Temos aqui a nossa refinaria. Por enquanto, ela está jogando o petróleo aqui no canto, porque eu não tenho nada para fazer com ele por enquanto, tá? Aqui abaixo, nós trouxemos o gás natural, certo? Vindo até o nosso gerador, que também funciona de vez em quando. Então, ele está ligado em um cabo extra aqui da energia. E nós temos aqui a nossa turbina a vapor, que eu acho que agora ela vai funcionar, tá? Eu espero que ela funcione. O que deu errado na última vez que nós tentamos ligar a turbina a vapor? Nós não tínhamos um controle de temperatura. Aqui eu tenho agora, eu limpei todo o magma lá. Vocês podem ver que a gente tem aqui dentro desse armazenador compacto, ó. Rocha ígnea, 4 toneladas a 1039 graus. Então, ela estava ali dentro. Ela conseguiu esfriar bastante, porque eu fui modificando os itens ali dentro. Então, ela acabou esfriando de 1700 para 1039. Então, está quente ainda, mas está lá, né? O magma soltou novamente e está ali a 1700. O vulcão entrou em dormência agora. Ok. Nós temos aqui agora um bloco de metal para transferir essa energia do magma para cima. Então, a gente pode ver ali que está fervendo mesmo. Como os desenvolvedores diminuíram, na verdade, modificaram a condutividade térmica do abissalito, o bloco comum não mais é o bloco perfeito aí. Então, se você quiser realmente proteger mesmo de todo esse calor, você tem que construir um bloco adiabático de abissalito, tá vendo? Porque ali ele já está ficando com 150 graus. Mas é lógico, desde quando a gente fez isso aqui, está demorando muito tempo para transferir esse calor. E aqui em cima, eu fiz um sistema de controle de temperatura, olha só. Eu apenas abaixei ali a temperatura para ele não esquentar, tá? Aqui nós temos os blocos de metal a 60 graus. Eu tenho um sensor térmico ali em cima, que está ligado diretamente nas portinhas de metal aqui, escotilhas de metal de volframito, né? Para aguentar o calor. O que acontece? Quando elas estão abertas, quando elas fecham e abrem, elas geram um vácuo aqui no meio. Vocês podem ver que não tem nenhum meio do calor aqui do bloco de metal de baixo ir para o de cima. Por isso que a gente tem essa diferença de temperatura aqui. Aqui em cima está bem ameno. Então, isso aqui é um controle térmico. Quando a temperatura chega a, por exemplo, se eu colocar acima de 300 graus, ele vai fechar a portinha, certo? Agora o bloco está conduzindo o calor. Se o oxigênio aqui dentro conduzir o calor para o sensor térmico, ele ativa e fecha. Fecha o circuito, está vendo? Então, ele abre as portinhas para parar de conduzir o calor lá para cima. E agora a gente está ali com 400 graus dentro dessa linha. Vocês viram que foi muito rápido. O que estava acontecendo antes é que a gente chegava com vapor a mais de 1000 graus. Então, isso aí esquentava demais e eu cheguei até a derreter algumas escadas de, eu acho que de rocha ígnea. Muito bem. Aqui ele vai ficar esquentando e esfriando até chegar no limite. E agora nós precisamos levar a água para dentro da turbina. Eu vou apenas liberar aqui 10 kg de água na nossa válvula de líquidos. Vamos colocar a prioridade 9 para eles trazerem aqui justamente porque a gente está precisando de energia na parte da turbina a vapor. O que vai acontecer? Nós vamos bombear essa pequena quantidade de água que nós temos aqui. que não é uma pequena quantidade de água, são 800 kg ali, para dentro da nossa câmara. Eu ainda não encontrei o valor correto para ela continuar funcionando toda hora, mas nem é o meu intuito também isso aqui ficar funcionando toda hora, porque uma hora ou outra essa água que eu acho que ela vai acabar fervendo. Olha lá. Vai jogar água aqui, a água vira vapor. Se acabar a energia, as portinhas fecham aqui mais devagar, mas não tem problema. Estamos ali com 15 kg. Vamos ver a água fervendo. 76 graus, olha só que legal. Então a gente vai esquentando a água que está ali. Na hora que ela começa a ferver, tudo vira vapor na hora. Muito bem. E aí o vapor tem que esquentar até acima de 230 graus. 226, né? Então a gente vai esquentando ali. O oxigênio, eu não sei se ele vai atrapalhar. Se ele atrapalhar, a gente vai ter que construir algum bloco ali para fazer ele vazar dali. Vamos ver, o vapor já está mais quente, mas o oxigênio ainda não. Ele vai demorar um pouco mais para esquentar. Assim que o vapor chegar acima de 300 graus, as portinhas vão abrir também para parar essa transferência de calor. E se o oxigênio atrapalhar, eu vou ter que fazer ele vazar para algum local. Vou vazar ele para o bioma frio aqui. Igual eu já fiz algumas vezes. Vocês estão vendo que está quente ali em outros locais, né? Foi por causa disso. Eu tive que abrir isso aqui várias vezes para fazer o calor que estava aqui dentro escapar, né? Eu acho que vai demorar para caramba para o seu oxigênio sair dali. Se eu abrir ali também vai virar uma festa, hein? Bom, vamos tentar fazer isso aqui rápido porque uma hora ou outra vai sair vapor ou não, né? Vai causar uma pequena bagunça aqui. Mas o que estava faltando para a gente fazer esse sistema funcionar era como resfriar o vapor depois que ele sai da turbina, né? Porque aqui em cima, se o vapor saísse e como ele não tinha como esfriar para condensar de novo, a gente não conseguia limpar, retirar ele rapidamente para manter a turbina funcionando. Então agora ele sobe e vem até esse tanque de água com uma temperatura um pouco mais fria do que o vapor. Olha lá, a gente entregou o minério de ferro, o oxigênio continuou subindo. Eu queria que ele saísse dali quando a máquina funcionasse, né? Mas eu não sei se ela vai conseguir puxar justamente porque não é o vapor, né? Vamos ver, se faltar alguma coisinha aqui, a gente já constrói depois o bloco de absalito ao mesmo tempo. Vamos deixar ele preparado aqui também. Então o vapor vai escapar aqui por cima e essas paredes aqui são de rocha sedimentar, então ela transfere o calor rapidamente também. E aí o vapor consegue condensar e voltar para o nosso pequeno tanquinho aqui. Vocês viram que eu coloquei até um bloco de metal nesse limite, que é para o seu vapor entrar ali, ele vai condensar automaticamente, né? E aqui embaixo eu coloquei um bloco de metal para tentar manter a temperatura da nossa água. Olha lá, a água de cima já está virando vapor, muito bem. Tinha um pouquinho de água ali em cima, né? Acho que ninguém vai construir os negócios aqui não, hein? Ah, eles estão sendo impedidos pelo ponto de checagem, eu acho. Por causa da falta de energia, né? A gente precisa daquilo ali funcionando mesmo. Duro que se eles entrar lá sem roupinha, vai acabar... Olha lá, vamos ver, eu acho que tem roupinha ainda. Muito bem, vai lá, Luciano. Vamos lá solucionar o nosso problema, eu acho. E muito bem, vai soltar ali o oxigênio, eu já vou colocar para construir o bloco de abissalito, porque ele vai vazar o oxigênio rapidão. Olha lá. Está indo fervendo ali para fora. Assim que eles construírem o bloco, acho que já vai ter vazado bastante oxigênio. Eu preciso que o vapor suba, ele está paradinho ali embaixo. Está com uma pressão maior, mas não está saindo dali. Não? Ah, droga. Ainda sobrou oxigênio ali. Quanto menos pressão dele também, é mais fácil para ele esquentar, né? Bom, não quero ficar aqui sempre também, porque vai demorar para ter esse sistema funcionar, eu acho. Mas eu preciso dessa energia. Então, se o vapor subir até esse limite, essas paredes são de obsidiana, vão transferir o calor e ele vai condensar para cá. Vamos deixar ali em cima para ver o que vai virar. Se o oxigênio se esquentar ali, né? Eu não preciso retirar ele dali, vamos tentar de novo. Fazer a mesma coisa, não posso soltar o vapor, né? Tem que soltar a parte de cima só. Aqui fora estamos com 1400 gramas ali por bloco de oxigênio, então a pressão está ficando quase igualzinha. Eu vou fazer um sistema, eu estou fazendo um sistema aqui para transferir essa água poluída, para voltar ela como água comum, para os germes morrerem sozinhos aqui, porque é a água pura, mata os germes, né? Bom, vamos colocar o pessoal para vir para cá desativando, opa, peraí, desativando a parte da estação. Aí eles vêm aqui, tranquilos. Isso porque eles estão dormindo agora, né? Que beleza. É, estou conversando. Bom, de resto só falta a parte de energia ali para a gente acertar, mas estava funcionando. O que a gente precisa é dos mucuras comendo aqui. Eles estão ficando até com fome, não sei porque ninguém está trazendo nada aqui para os alimentadores, então é por isso que eu vou fazer o sistema automático, para a gente não ter problema quanto a isso aí, né? Todo mundo fazendo algum outro tipo de serviço. Vamos deixar essa parte aqui como nível 9, que é o que a gente precisa imediatamente, né? E aí nós vamos construir aquela parte lá para levar a energia lá para baixo. O que eu posso fazer aqui também é um refinador, um gerador a petróleo aqui no meio, para gerar energia com o petróleo que a gente tem armazenado. Mas eu quero fazer a turbina funcionar justamente porque ela estava funcionando até agora há pouco, né? Vamos abrir aqui rapidão. Acho que vai vazar esse oxigênio daqui. E a gente acerta isso aqui. Vou esperar dar tudo certinho e daqui a pouco eu já volto. Muito bem, galera. Eu consegui fazer o oxigênio que estava aqui dentro vazar. Então sobrou apenas o vapor ali e ele está esquentando no momento. A gente travou a parte de mandar ali a água para dentro do reservatório para ele parar de transferir esse calor também. Porque aqui nós temos a placa de condução de obsidiana. Ela está demorando demais para passar esse calor para cima. Está vendo? De 1600 a gente vai para 700 ali e chega no bloco a 700 também. Então eu poderia transferir isso aqui para diamante para talvez passar essa temperatura mais rapidamente. Mas a gente vai ver isso aí daqui a pouquinho. O vapor aqui está a 57 quilos. Tem muito dele e ele está esquentando no momento. Então daqui a pouco vai começar a funcionar isso aí. Temos que acertar o nosso problema de carvão aqui dos mucuras. Eles não estão produzindo carvão porque não estão comendo, né? Então eu vou agora... Ali faltou só amálgama de ouro. Agora a gente não está conseguindo alcançar para construir, né? Vamos construir alguma escadinha aqui. Beleza? E agora aqui embaixo eu vou colocar para levar rocha ígnea. Vamos ver se a gente tem aqui mineral bruto. Rocha ígnea e rocha sedimentar. Eu vou colocar com uma prioridade mais alta do que os outros locais que a gente tem aqui. Os nossos autocoletores não estão pegando os itens porque talvez aqui dentro a gente não tenha esses dois materiais. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui nesse armazenador que é o intermediário dos dois eu vou colocar somente a rocha ígnea ali. Eu vou deixar ela rocha ígnea e rocha sedimentar ativa ali naquele ali, né? Nos do lado, por exemplo, eu vou lá no mineral bruto também e vou tirar a rocha ígnea e rocha sedimentar. E aí eu posso passar a configuração para todos os outros desse lado. Se tiver alguma ali no meio eles vão passando apenas pelos intermediários ali para levar até esse lado. Eu acho que eu não tenho em outro local aqui. Eu estou achando muito estranho porque era para ter guardado no nosso reservatório aqui, né? Eu acho que eu não vou ter nesse local. Está muito estranho. Eu queria saber onde está a minha rocha sedimentar já que eu estou vendo 58 toneladas lá. 500 quilos aqui. Ela está separada na base, né? Vamos tentar então coletar esses itens para a gente levar para os mucuras lá. Porque parece que está faltando mesmo. E aqui dentro, deixa eu ver. 8 toneladas aqui. Vamos colocar para a gente coletar também. Vamos aqui no mineral bruto. Ok. Agora tem um monte de coisa aqui no chão, né? Aí rocha sedimentar. Vamos coletar ela também para levar para os mucuras. Essa área aqui eu vou deixar parada, tá? Está muito bagunçada ainda. E nessa parte que a gente vai construir a nossa refinaria. Vou começar depois a acertar uma parte dela aqui para mostrar para vocês depois, né? Vamos tentar acertar essa parte de energia. A nossa parte de água aqui está uma bagunça porque está vindo muita água mesmo. Está aparecendo nafta não sei de onde. 5 quilos de nafta sozinha apareceu ali. E parece que continuamos aumentando a quantidade de água aqui porque temos um bloco de ar ali impedindo a passagem de outros líquidos, né? Então, muito bem. Se eu construir aqui uma saídinha de ar acho que isso aí já acerta para a gente. Beleza. E aí eu vou tratar toda a água poluída direto aqui no filtro d'água e a água pura vai para o nosso reservatório depois para ser esfriada automaticamente. Como é que está a situação aqui em cima do... Olha lá, nossa turbina vapor funcionou. Está puxando aqui o vapor. Vamos liberar aqui uma quantidade de talvez 3 quilos por segundo e parece que ainda está com dano de sobrecarga. Eu estou achando esquisito isso porque o fio aguenta 2 kW de energia, né? Só que ele dá esse problema de sobrecarga aí. Não sei qual a razão de fazer isso aí. Eu até isolei somente a nossa turbina do resto do sistema para ela parar de dar esse problema. Se não parar eu vou ter que entrar lá dentro de novo e colocar um cabo de alta potência. Bom, de qualquer forma nós temos agora 4 kg de vapor. Eles vão subindo aqui. A nossa parte da água vai esfriando. O que eu tenho muito medo aqui é que os blocos subam acima de 100 graus. Está vendo? Quando sobe acima de 100 graus eles não conseguem condensar esse vapor e a gente não consegue trazer ele aqui para baixo. E também a água vai esquentando uma hora ou outra. Está vendo? 52 graus já e aqui dentro está 28. De qualquer forma se a água esquentar ali a gente mata os germes dela e depois transforma em água limpa para os duplicantes. Mas parece que agora a gente tem uma turbina que funciona meio que quase toda hora. O vapor ali já está a 20 e poucos quilos e a grande parte aqui do problema é a parte da temperatura. A gente não consegue esquentar rapidamente. Então eu deveria utilizar placas de condução de diamante aqui. O magma continua quente mas a gente não está transferindo esse calor rapidamente. Bom, funcionando de vez em quando pelo menos de uma forma automática a gente vai conseguir gerar energia, né? Agora vamos acertar esse problema do carregador de transporte porque eu não sei onde que está essa rocha sedimentar e a rocha ígnea também. Olha lá, tem coisas fora da base aqui que eu não sei onde está aparecendo. Eles não estão levando para local nenhum. A gente parece que tem alguns duplicantes que conseguem carregar os itens mas eles não estão trazendo aqui. Vamos colocar para permitir o uso manual. nível 9 e a gente vai trazer aqui somente a rocha ígnea e a rocha sedimentar, né? Eu vou tentar dar uma olhada em todos os outros locais aqui para ver se a gente não tem realmente no nosso armazenador central. E todos esses outros armazenadores que a gente tem aqui, ó eu vou desmontar eles e falar para os nossos duplicantes buscarem esses itens aqui para levar lá para baixo porque eu estou vendo que tem granito, obsidiano e arenito neles e isso daqui poderia estar indo olha lá vamos buscar mais um morbe ali daqui a pouco olha lá agora sim carvão indo lá para a nossa parte de energia parece que chegou a comida aqui, ó rocha sedimentar ali muito bem eu não sei se eles estão trazendo ou se o nosso sistema está funcionando parece que aqui temos carvão já indo lá para baixo legal e aqui está numa prioridade deixa eu ver prioridade 9 ok está indo tudo certinho aqui por enquanto deixa eu ver a prioridade de todo mundo aqui 5, 8 e 9 ok então temos carvão indo lá para baixo temos olha só que legal agora tem um monte de carvão que vai alimentar os nossos dois geradores quando precisar estamos gerando ali quase 10 kW de energia pode parar de correr que a gente não precisa mais dessa energia de emergência e agora estamos gerando energia extra então se a turbina funcionar se ela resolver funcionar aqui estamos com 200 kg de vapor isso que é o problema demora tanto para aquecer que a nossa bomba aqui eu vou colocar para sei lá 300 gramas por enquanto eu não vou acertar esse sistema agora mas finalmente a turbina vapor está funcionando de um modo que ela consiga ir e voltar o funcionamento dela depois a gente acerta melhor esse sistema então a energia nós temos agora vamos para o assunto do nosso episódio de hoje então até esquentar isso aqui olha só 200 kg caramba e o vapor continua vindo ali e caindo e resfriando a gente acabou passando toda a água que tinha lá dentro ela já está 67 kg isso aí vai me preocupar depois estamos conseguindo transferir bastante aqui a água poluída para a água comum porque eu estou fazendo o seguinte a gente leva a água poluída para cá filtra ela aqui eu estou tratando com um mínimo de 10 graus se ela chegar a 10 graus ela solta novamente para baixo posso aumentar para 25 graus por enquanto apenas para transformar toda essa água em água limpa depois a gente se vira aí com ela vamos colocar para limpar toda essa água que ficou aqui que caiu por causa da evaporação lá na condensação ok e aí depois a gente trata todo o resto da água para ela ficar limpa ali dentro e com uma temperatura baixa os próprios germes vão morrer por causa da temperatura eu acho que precisa de mais ou menos eu não tenho nenhuma água com germes aqui esse aqui estava com germes mas não está tão frio assim só morre em água limpa e a gente vai deixar esfriando olha só que legal o nosso reservatório de petróleo gelado ele está servindo para resfriar o oxigênio da base então o oxigênio entra a 60 graus e está saindo a menos 10 graus isso aí está causando um problema na nossa base que é deixar muito frio vocês vão ver lá que está ficando muito frio mesmo a base e como essas paredes aqui do lado são de arenito ele está transferindo o calor de fora para dentro também para a gente esfriar essa área então está bem legal isso aqui também aqui embaixo acho que eu tenho mais coisas arenito granito nossa tem muita coisa aqui tem que levar lá para cima bom muito bem já que acertamos agora a produção de carvão tem carvão sobrando aqui é lógico nós podemos gastar o carvão no forno para fazer o carbono refinado que a gente vai utilizar para fazer blocos de aço então vamos colocar alguns aqui só para a gente começar a fazer eu já tenho um pequeno montinho aqui de 200 kg de carbono refinado vou colocar um armazenador aqui do lado também para a gente deixar tudo bonitinho desbloqueamos algumas pesquisas novas dessa nova atualização e é claro vou mostrar para vocês aí também na parte de pesquisas agora nós temos aqui na detecção celestial o telescópio de pesquisa então ele habilita a pesquisa astrológica aqui né seria a pesquisa mais avançada pesquisa interestelar e aí eu preciso dele no topo do asteroide pesquisando os meteoros lá e tudo mais para a gente conseguir esses pontos de ciência aqui para desbloquear a foguetagem básica e a foguetagem intermediária então eu já fiz a pesquisa com os outros partes de pesquisa que a gente tem e assim que a gente subir no topo do asteroide e pesquisar o espaço nós vamos conseguir construir aqui a cápsula de comando cápsula de carga o motor de petróleo e o tanque de combustível líquido né para a gente armazenar o petróleo do foguete e também o gantry que é a parte de acesso dos duplicantes então nós vamos ver isso aí mais para frente mas eu quero realmente fazer um foguete além disso nessa atualização vieram aqui o armazenamento industrial onde a gente pode armazenar gás em garrafinhas e depois esvaziar ele com o canister emptier o esvaziador de canister temos aqui o enchedor de canister de garrafinhas e também agora o reservatório de gás e o reservatório de líquidos eles funcionam de uma forma meio automática mas você pode armazenar agora gás e líquidos em itens como se fosse um reservatório num armário um armáriozinho reservatório de líquidos armazena 5 toneladas de líquido e o reservatório de gás 150 quilos de gás o reservatório de gás não é tão útil assim do que você fazer uma salinha para guardar o gás mas o bom o ponto bom que eu vi disso é que não tem o risco de você soltar esse gás entrando por uma porta que esteja com um gás pressurizado é o único ponto bom que eu vi até agora também desbloqueamos a catalística aqui e temos a refinaria de oxilito agora a gente pode fazer oxilito usando uma pequena quantidade de ouro eu quero testar isso aqui até porque a gente precisava de energia para fazer né e eu quero retirar um pouco dessa pressão de oxigênio a gente tem muito oxigênio na base e eu queria tirar essa pressão justamente para a gente poder fazer poder fazer mais hidrogênio e gerar mais energia também então é uma das utilizações que eu vi para isso aí é a gente condensar o oxilito né vamos ver também como ele funciona que eu acho legal ah outra coisa deixa eu mostrar aqui para vocês além disso né nós temos a parte de treinamento de astronautas mas eu não sei onde ele fica aqui eu vou mostrar o item para vocês lógico mas eu queria ver onde que ele é desbloqueado tem várias áreas aqui deve ser alguma parte aqui na detecção celestial né temos a centrífuga de cadetes espaciais que é esse item aqui eu não vou construir agora mas olha só uma grande centrífuga que eles entram e é muito grande esse item mesmo não tem nenhum local que eu possa construir aqui na nossa base talvez só aqui aqui ó se eu tirar a saída ali é muito grande mesmo é o duplicante fica ali dentro naquela centrífuga né rodando para treinar para o cargo de cadete espacial e agora na parte de trabalhos nós temos aqui até o nível 8 de expectativa de moral que precisa de 30 porque nós temos agora os cadetes espaciais e depois o astronauta para poder entrar no foguete e ir para outros planetas que outros planetas olha só que legal o nosso sistema de entrega tá vendo ó colocou qualquer item ali chega aqui nos nossos autocoletores e ele vai já guardando no nosso sistema central muito legal ficou isso aqui é lógico vai bem devagarinho mas funciona quais são esses outros planetas nós temos agora o mapa estelar então como nós não temos nenhum foguete aqui ele não mostra nenhum foguete desse lado e nós temos alguns planetinhas aqui por exemplo um asteroide de carbono onde a gente pode encontrar carbono refinado carvão diamante e aqui asteroide metálico onde a gente pode encontrar ferro cobre obsidiana e também recursos como por exemplo o bichinho ali o mucura suave tem o planeta de gelo onde a gente consegue mais sementes e plantas do frio e lá em cima nós vamos conseguir lima, água poluída alga, dióxido de carbono oxigênio poluído e também o gasimu o gasimu é um novo bichinho ele é como se fosse uma vaquinha de gás ela fica flutuando assim nas coisinhas ela vai comendo esse gas grass seed que é um matinho que usa transforma cloro em gás natural parece não ele transforma ele é alimentado com cloro e a vaquinha come essa graminha e transforma a graminha em gás natural então mais uma forma de conseguir gás natural aí na sua base certo é muita coisa que a gente vai ver muito mais pra frente a gente tá começando os passos aqui pra sair fora do asteroide então eu vou mostrar quando a gente chegar lá não quero me apressar à toa aqui porque senão a gente vai perder a base sem querer né vamos na nossa parte de minério consumível guardar o carbono refinado aqui com prioridade 9 eles vão trazer aqui pra dentro pra perto do forno né então quando a gente fizer já vai ali direto ótimo vamos colocar a refinaria de oxirito pra gente testar só pra ver como ela funciona ali a centrífuga de cadetes partes de refinar refinaria de oxirito é o que eu vi é que ela gasta 800 itens ali de minério refinado e também um pouquinho de plástico né mas vocês vão ver ela gasta pouco ouro pra fazer o que ela faz já estão trazendo aqui o problema é que ela gasta 1200 de energia então eu tô ligando até no nosso cabo mais potente ali lógico né pra fazer ela funcionar direto a gente tá gerando até um pouco mais de energia agora 9,5 ótimo tá caindo aqui a água ainda não chegamos no nível ótimo aqui de temperatura eu diminui pra 300 gramas hein pelo menos tá virando vapor sozinho parece que tá subindo a temperatura então uma hora ou outra vai funcionar vamos deixar a turbina vapor lá sozinha funciona quando quer nossa caramba que demora pra construir só porque a gente quer ver agora legal depois eu vou acertar a parte lá do refino de metais mas vamos ver primeiramente a refinaria de oxilito porque é um item novo né eu acho que a gente vai ter que desviar um pouco de oxigênio pra dentro dela então vou criar uma ponte aqui depois é olha lá vamos já criar já o equipamento né temos aqui uma ponte vou usar tubo comum de arenito e como esse oxigênio está frio nós vamos começar a fazer oxilito frio também eu espero né não sei nada sobre qual temperatura que vai sair ou não mas vamos ver como é que vai funcionar talvez precisa de do auxílio de algum duplicante ou não vamos lá olha lá item novo funcionando vamos lá olha aí pessoal caramba pessoal muito rápido aqui chegando oxigênio vai faltar ouro né que a gente tem que entregar e já está cheio de oxigênio com infecção alimentar mas não tem problema infecção alimentar morre no ar né agora eu preciso levar ouro pra cá mas ele não está mostrando ah ali 7kg de ouro ele não gasta tanto ouro tá ele gasta uma quantidade bem pequenininha só que ali aparece um monte pra entregar só pra fazer funcionar só vamos deixar ali daqui a pouco ela vai começar a funcionar também o nosso sistema de entregas eu acho que agora está funcionando os mocuros estão alimentados não eles não torceram pra cá esses daqui devem estar morrendo de fome deixa eu ver é a caloria está muito baixa daqui a pouco eles vão morrer caramba olha lá mais carvão vindo pra cá eu achei esquisito mesmo do porquê está faltando tanto assim a rocha sedimentar e a rocha ígnea na nossa base sendo que a gente tinha muito aqui tem até blocos aqui de rocha ígnea em outros locais da base vou até colocar talvez arenito aqui pra levar pra eles comerem é muito esquisito vamos colocar arenito pra eles não passarem fome pelo menos aí fica melhor vou colocar aqui arenito sempre vai ter arenito em algum local aqui já vai levando lá pra cima pelo menos mais esse tantinho já tá bom vou levar ele pra cá e aqui eu vou colocar um alimentador com o arenito senão eles vão ficar sem comer né ah eles não comem arenito também que beleza então legal vai ficar parado ali agora só os mucuras comuns que comem arenito vou colocar em algum desses aqui pra eles comerem vamos ver qual outro que eles comem aqui muito bem parece que alguém trouxe aqui rochas sedimentar e eu também mandei granito pra eles comerem aqui então tem arenito e granito ali dentro o arenito eu vou ter que retirar dali talvez a gente possa colocar aqui dentro em algum armazenador só pra ele retirar dali de dentro vamos lá coloca aqui depois a gente deixa ali no chão pra retirar também e aqui eu vou fazer a mesma coisa então como a gente só tem agora o mucura de pedra tem um outro mucura ali agora que vai poder comer esse arenito muito bem vamos retirar dali e daqui também e aí como eles comem o granito tá faltando essa parte aqui justamente porque a gente tá com itens em outros locais da base mas agora estamos com a produção de volta de carvão então muito bem tá funcionando legal agora vamos deixar eles comerem granito aqui eles vão se alimentando muito bem vamos ver a nossa refinaria de oxilito alguém levou alguma coisa aqui não ninguém tá levando nada pra cá acho que eu não tenho mais ouro também né acabou até o nosso ouro vamos produzir um pouco aqui com o nosso granulador de rochas mas é claro vamos fazer a nossa refinaria de metais agora né por isso que tá faltando a estação de pesquisa ali em cima por isso que tá aquele aviso ali porque nós não temos observatório ainda bom eu quero limpar toda essa parte aqui nós vamos fazer fazendas de peixinho sabe pra gente coletar o cal do ovo deles da casca de ovo pra fazer cal e também aqui eu vou fazer uma refinaria a gente só tem que encontrar algum local legal né vou colocar essa água aqui pra ser o combustível da refinaria e pra ser o líquido resfriador da refinaria vocês entenderam né e a gente vai começar a montar ela aqui como eu tenho que decidir várias coisas eu quero que seja próximo da base também pra eles não precisarem ir muito longe pra fazer esse metal refinado então vou começar a montar ela aqui daqui a pouco eu já volto muito bem estamos de volta olha só acabou toda a água que nós tínhamos ali eu tinha uma tonelada de água lá em cima e agora temos 150 quilos de vapor aqui embaixo que vai levar ali pra cima né pra gente gerar energia parece que tá na temperatura correta só que como a nossa transmissão de energia ali de calor não tá sendo tão rápida tá dando esse probleminha de o vapor ficar frio depois de algum tempo né e aí a aguinha que vai condensando ali ó já cai direto pra dentro do nosso pequeno forninho de água ali então isso aqui tá funcionando um pouco lento demais eu deveria trocar as placas de condução pra diamante mas como não é o foco de hoje vamos deixar pra lá mas pelo menos é um modo de fazer a sua turbina vapor funcionar olha só que legal vai gerando ali a aguinha vai voltando pra cá gerando energia e tudo bem nossas baterias estão até que aumentando ali a carga né tá com 13k agora quatro baterias principais legal a refinaria de oxilito muito boa produz bastante oxilito parece que gasta pouco ouro aqui não gasta numa velocidade muito alta também né e produz bastante oxilito só que a temperatura dele parece que é a 30 graus já sai a 30 graus então não serve pra esfriar o oxigênio mesmo se ele tiver frio ele não continua frio tá e o oxilito aqui ele tá atrás da máquina não sei se é algum bug de distância aí não dá pra ver ele ali mas se a gente for no minério consumível e eu clicar ali no oxilito olha lá nós temos ali 273 kg de oxigênio em estado sólido tá e aqui dentro ele continua soltando é por isso que eu fechei a portinha ali justamente pra ele parar de continuar mandando oxigênio na atmosfera depois que o pessoal pegar esse oxigênio e colocar ele aqui ó no nosso vamos colocar uma prioridade mais alta no armazenador compacto ele vai alimentar os nossos bichinhos do óleo aqui puros pra continuar a produção de oxigênio de vez em quando vem alguma bolha de oxigênio do sistema aqui mesmo e alimenta eles mas eles estão sempre ficando com a vida baixa aqui né ficando com a fome aqui né por causa disso tô conseguindo esquentar bastante aqui estamos tentando manter a temperatura acima de 70 pra que eles comecem a produzir o ovo de bicho do óleo mesmo e a gente volte a acabar com o dióxido de carbono da base transformando em petróleo então esse sistema também tá indo cada vez mais devagar olha lá estamos fazendo mais petróleo ainda gastando todo nosso petróleo bruto gerando mais energia também com gerador de gás natural então essa parte aqui toda eu vou acertando depois tá não vou ficar mostrando o que a gente tá fazendo aqui até porque uma hora funciona na outra hora não então beleza lá tá bonito vamos dar uma olhada pra cá temos a nossa refinaria aqui finalmente só que faltou o cabo de energia eu tô trazendo cabos de lá de cima do nosso da parte principal da base né vamos trazer o de ouro aqui pra gente terminar o circuito eu vou precisar de mais um cabinho só pra uma bateria extra aqui eu quero ter uma bateria próxima a nossa refinaria justamente pra servir de carga como se fosse um buffer de energia né olha que tá vindo a energia de lá da base ele carrega essa bateria depois a gente pode utilizar e fazer aquele mesmo esquema de pisar no bloquinho pra desligar desconectar a bateria do sistema pra fazer funcionar né aqui na refinaria se eles já retiraram os cabos já retiraram aqui os tubos a gente vai utilizar a água poluída que tá vindo de lá do nosso reservatório eu vou ter que colocar aqui algumas coisinhas pra gente tratar esse oxigênio poluído porque vocês estão vendo que tá saindo ali o oxigênio poluído por causa da água poluída ela começa a soltar sozinha então vamos colocar aqui com minério de cobre mesmo ah ela tem quatro blocos de altura né vamos já buscar esse ouro aqui junto com o limo e ali em cima a gente coloca nosso desodorizador pra ir tratando desse oxigênio poluído que vai ficar soltando sempre aqui por causa da refinaria né aqui nós vamos começar agora a refinar o ouro porque eu preciso do ouro pra fazer as ligações de cabos condutivos e é lógico que a gente vai fazer também o aço mas primeiro eu tenho que refinar todo o nosso ferro eu tava guardando o minério de ferro apenas pra gente fazer a parte do refino pra finalmente fazer os blocos de aço vocês viram quantos passos que a gente tem que fazer aqui pra fazer tudo funcionar né então vamos começar refinando já o ferro prioridade 9 aqui pra alguém vir trabalhar nela e aí falta só os cabos de energia agora também né olha lá aí trabalhando bonitinho aqui pode terminar os cabos primeiro né faz o que você quiser mais fácil temos lima ali olha só tá saindo ah por causa que a água vai soltando o oxigênio poluído né ele tá cheio de infecção alimentar então ele vai aparecendo no ar não tem problema a infecção alimentar só se infecta por comida não por pelo ar tá vamos limpar toda essa água poluída que caiu do cano agora estamos quase tendo energia mais um só faltou um aqui gente bom vamos ter a bateria daqui a pouco né e aí eu vou começar a refinar o ferro primeiro agora a gente consegue refinar 100% do material com a refinaria e ela vai gerando bastante calor né por isso que a gente vai levar toda essa água que tá vindo a 24 graus vai sair mais ou menos a 50 eu acho ou a 40 e pouco e a gente ele leva pro nosso reservatório principal aqui se a gente puder esvaziar ele também né vamos retirar um pouco dessa água daqui eu tenho esse controle aqui só que tem olha só a pressão subiu tanto ali subiu a 1300 nenhum bloco de água consegue ser pressurizado tá só que aconteceu por causa da falha lá que a gente tinha com esses blocos de ar aqui separados né agora tem 15 kg de oxigênio poluído tem vários blocos de oxigênio poluído em vários locais ali vamos tentar retirar essa água daqui pra liberar ali o nosso caminho né temos a bateria só falta alguém refinar alguma coisa aqui acho que eles vão trazer o minério de ferro depois temos bastante minério de ouro aqui também pra refinar nessa área e aí nós vamos conseguir ter muito metal refinado pra utilizar na nossa base lá em cima né olha lá chegou o minério de ferro muito bem já trabalhou já a Juliana já tá bom aqui pra trabalhar pra gente hein muito bem vamos ver se vai dar certo tcharam um bloquinho ali de minério refinado e eu vou fazer o seguinte vou criar aqui lógico né um armazenador compacto do lado pra gente já guardar esse minério refinado de ferro né ali do lado e o de ouro também porque a gente vai utilizar tudo no mesmo local aqui pra utilizar essa refinaria eu sei que é apenas uma refinaria geralmente a gente precisa de mais refinarias mas no momento eu não tô com pressa né a gente tá indo de acordo com a nossa base e não rapidão assim à toa né muito bem fizemos um bloquinho depois olha só com o ferro o carbono refinado que a gente já fez lá eu tenho 586 quilos agora e também o cal que a gente consegue refinando na porrada lá as cascas de ovo e também o fóssil pra quem tá começando um novo save aí nessa atualização você consegue fazer o cal nós já temos bastante também eu tenho 535 quilos então depois a gente pode até fazer mais um bloco de aço aqui de novo vamos retirar esses daqui eu vou colocar pra fazer um bloquinho de aço depois né faltou ali só a entrega de materiais ali da areia né pra gente retirar esse oxigênio poluído ele tá se espalhando pra cá hein depois a gente tem que tratar ele ó também que eu tenho alguns desodorizadores ali eu vou ter que isolar isso aqui numa salinha pra gente tratar esse oxigênio em oxigênio limpo né pra não ficar soltando ele pra lá e pra cá na base então muito bem temos a nossa nosso sistema de refinaria aí parece que vai funcionar bonitinha do jeito que tá agora eu vou esperar exterminarem mais algumas coisas daqui a pouco eu já volto muito bem galera a vida aqui na pestilônia cósmica tá muito boa principalmente porque a gente tem carne quase toda hora aqui tem alguns bichinhos morrendo sozinhos e se recriando né então a gente utiliza a carne deles pra fazer churrasco só que nós precisamos também da pimenteira e eu tô vendo que a água poluída delas aqui tá acabando né tá ali em 290 quilos aí estamos aquecendo essa área justamente pra manter elas quentinhas ali e produzindo né e todo esse caminho de água aqui é aquele caminho que a gente tinha feito no comecinho da base né que ele vem de lá de baixo dos nossos banheiros lá pra gente utilizar água poluída eu havia feito um caminho mais longo que a gente tava utilizando do geyser só que eu acabei retirando ele ali né a nossa revinaria agora tá funcionando só que ela não consegue mais soltar o líquido dela de resfriamento no sistema porque essa parte aqui inteira tá cheia de água até num limite acima do que uma tonelada né o que não é possível na vida real aí nós vamos fazer o seguinte eu vou utilizar uma amálgama de ouro construir aqui algumas saídas pra liberar essas bolhas de gás aqui em cima abaixo dos nossos desodorizadores isso vai liberar quase 30 quilos aqui de oxigênio poluído na nossa atmosfera aqui só que eu tenho desodorizadores justamente pra tratar isso aí rapidão se der certo e o nosso nível baixar bastante vai começar a cair água aqui de novo olha lá a gente vai liberar lá e agora vai ser possível utilizar a refinaria né é isso que eu queria se faltar mais o outro que a gente não conseguir eu vou liberar isso aqui com um bloco de malha pra tirar essa água que tá acima do nível aqui também então vamos lá parece que baixou pra 1200 vai agora liberar mais uma tonelada aí caramba foi pra 700 uma tonelada de novo então ainda sobrou ali um bloquinho de água aqui de 11 quilos e o outro aqui de oxigênio poluído eu vou liberar isso aqui com um bloco de malha pra justamente fazer a água vazar nós temos ali uma água limpa que tá com germes também a gente vai fazer ela vazar ali por cima pra poder limpar ela eu espero que não vaze água poluída mas nós temos um nível muito alto de água poluída agora até coloquei aqui a nossa bomba pra continuar funcionando pra ver se a gente consegue tratar e agora a gente tem muita água na base você acha? antes tava faltando água agora a gente tem água de sobra aqui até no nosso reservatório principal tô conseguindo tratar toda a água pra água pura novamente pra ver se os germes vão morrendo sozinhos depois a gente trata na questão da temperatura então tá indo muito bem essa parte agora a gente vai conseguir refinar aqui o ferro pra depois refinar o aço e olha só que legal que ficou a nossa pequena refinaria aqui eu vou retirar essas coisinhas de limpar o chão aqui porque eles demoraram ainda pra fazer né então a água sempre vai ficar soltando oxigênio poluído ali dentro porque a água poluída ela fica se dissolvendo nisso né e nós vamos tratando esse oxigênio poluído com os desodorizadores aqui em cima e aí o oxigênio limpo sai aqui por cima pra base né então parece que temos um pouco de limo justamente porque eu busquei o limo do ambiente né então ele acabou vazando aí a gente vai ter que retirar todos esses blocos e levar direto pra nossa sala olha lá tem alguns blocos aqui que estão precisando de ser desinfetados né por isso que tá vazando ali pra cima nós vamos trazer pra nossa sala principal aqui e eu acho que deve ter muito limo em algum local e tá cheio de oxigênio poluído será? bom a gente retirou a parte de tratamento de oxigênio poluído deve ser por isso que ele começou a vazar ali de novo vou fazer o mesmo esquema de utilizar um desodorizador acima da salinha né por enquanto aqui tá beleza também vamos dar uma olhadinha lá ver se alguém vai trabalhar na refinaria acho que ele tem que consertar as outras coisas também né eles estão retirando os itens que ficaram no chão ali justamente porque a gente tem limo pra lá e pra cá aqui em cima né tô buscando tudo isso aqui e é claro vocês estão vendo que a gente tá precisando de mais pessoal e eu falei em alguns episódios anteriores que a gente ia começar a trazer mais duplicantes pra nossa base lógico né olha lá o Juliano terminando a nossa salinha muito bem Juliano faltam só esses dois blocos agora esse aqui eu acho que é alcançável né é muito bem então vamos buscar mais um duplicante pra nossa base por enquanto ele vai dormir na sala dos nossos bichinhos extras aqui né os vagalumes que nascem depois e também os bolhas densas que ficam por aí e tem o oxilito aqui no chão depois eles vão poder buscar também pros nossos bichos de óleo puro vamos lá escolher mais um duplicante e eu vou colocar o nome dele de um dos pestinhas que ajudam o canal aí no Padrim muito obrigado pelo apoio de vocês aí ao canal e se você quiser apoiar o canal também no Padrim dê uma olhada na descrição aí do nosso vídeo sempre tem o link lá para o Padrim dá uma olhada na página vê todas as minhas metas lá e se vocês quiserem ajudar tudo bem muito bem vocês estão vendo que a gente tá precisando de várias as pessoas para cuidar dos nossos bichinhos aqui na base então eu escolhi esse duplicante que tem interesse em pecuária os interesses servem eles dizem apenas que eles vão conseguir aprender esse tipo de trabalho 50 vezes 50% mais rápido do que um duplicante comum mas o que eu vi de legal aqui que ele tem 6 em força então ele vai conseguir carregar mais itens para ajudar na limpeza da base ele não constrói mas tem mãos de topeira ele consegue escavar rapidamente então pelo menos dá para ele escapar dos locais seja bem vindo Rafael Silva Rafael Silva é um dos primeiros apoiadores do canal dos mais antigos pelo menos e está sempre assistindo nossos episódios de Oxygenote Included então é lógico ele tinha que comparecer na nossa série e agora que a situação também está muito boa nós podemos fazer churrasco aqui várias vezes a nossa geladeirinha está acontecendo um problema até de muita comida agora galera fica olhando acho que a hora que encher aqui eu coloquei uma capacidade de 50kg então a gente está enchendo a nossa geladeira muito rápido vou aumentar para 100 agora quando a geladeira enche vocês lembram que a gente tinha feito aqui uma automação para desligar as nossas churrasqueiras só que o que acontece quando a churrasqueira desliga se tiver algum alimento que está ruim ela joga fora ela joga para fora dela e começa a cair um monte de pilha podre de comida estragada e aí o ideal seria a gente levar essa comida estragada para uma salinha onde a gente tratasse dela e transformasse em terra novamente então eu vou ter que fazer um sistema de automação aqui para levar toda essa terra novamente essa comida estragada para as composteiras para gerar mais terra para a gente está tudo muito bom só tem dois errinhos ali esse inundado de bateria pequeno nossa vazou água tudo aqui para cima quantos? 300kg? caramba! a gente tem muita água ali mesmo gente vamos tentar limpar o que a gente puder aqui o reservatório nosso ficou muito ridículo ficou muito potente mesmo vamos colocar outro bloco de malha ali para ver se vaza um pouco para dentro dessa linha e aqui eu acho que também está com 1022kg então o bloco de água ele só aguenta uma tonelada por isso que aconteceu esse vazamento extra aqui de água depois a gente vai limpando também mas que legal estamos conseguindo estamos tendo água extra agora não posso nem reclamar muito bom nossa parte está funcionando olha só que legal nossa refinaria eu acho que ninguém está vindo porque os canos devem estar cheios ainda bom então consertando o nosso probleminha com as pimenteiras eu vou fazer isso aqui coisa simples vamos levar a água que está aqui dentro dos canos lá para as nossas pimenteiras a gente vai esvaziar esse cano aqui rapidão olha lá a água sai 57 graus então ela está entrando a 25 ela ganha mais ou menos 23 graus aí 21 graus ou 20 graus de temperatura olha só o Rafael Silva vindo aqui caramba tem que ter cuidado com ele para ele não acabar se perdendo aí na base ficando sem respirar caramba eu vou acompanhar ele está muito da hora isso aqui olha lá encontrou o amiguinho o outro até desistiu não eu ia para lá estou voltando agora que maneira a gente tem que dar um emprego para ele também por enquanto eu vou ficou com fome vou começar a trabalhar na parte de olha lá comida estragada está vendo sempre tem alguma ali no chão tem uma mesinha para ele agora também ele está comendo no chão nós temos 8 mesas tem uma aqui para você eu acho que eu tenho 8 essa mesinha de jantar ele não quis sentar na mesinha mas tudo bem tem a mesinha dele e quarto por enquanto você não tem você está indo onde? está indo no banheiro banheiro de outra pessoa está beleza vamos colocar um emprego aqui para ele de office boy tem que começar lá desde o comecinho da nossa base lógico ele vai poder entregar os itens mais rapidamente para a gente legal olha aí o pessoal se divertindo tudo muito bom Rafael já pegou o emprego dele ali mas amanhã ele coloca o chapéuzinho vamos continuar fazendo mais alguns churrascos aqui eu também estou fazendo fruto recheado porque geralmente sempre tem fruto para a gente utilizar eu deixo no modo contínuo ali sozinho para ele ir funcionando olha lá mais uma pilha pimenta coquinha estragada a gente vai ter que cuidar disso aí também no episódio futuro mas por enquanto galera conseguimos fazer toda a água vazar aqui a gente vai limpar essa aguinha depois nossa parte de água parece que está resolvida agora se eles construírem isso aqui a gente já leva a água lá para cima e nós temos agora finalmente a nossa refinaria de metais aqui na nossa base vamos começar a trabalhar agora refinando o ferro e também refinando o aço depois para fazer os blocos de bunker e finalmente chegar ao topo do asteroide para a gente poder explorar aquela parte antes da gente terminar rapidinho só para quem ficou até o final porque tem gente que sai antes olha só que legal eu descobri que o nosso geyser aqui em cima onde está o neutrônio olha lá ele é um vulcão só que está vendo três locais aqui estão bloqueados nove na verdade que é o do tamanho do vulcão só que pode ser que seja um vulcão de metal refinado hum se for um vulcão de metal refinado isso aqui vai ser muito legal para a gente então já para o próximo episódio para quem ficou até o finalzinho vamos construir uma escadinha aqui até algum local um pouco mais baixo do que o nível normal que eu vou escavar para baixo para a gente trazer todo aquele cloro que eu estou vendo que está lá em cima para esse lado da base a gente vai subindo olha lá até encontrar esse vulcão aqui ele fica para o próximo episódio certinho vamos voltar lá então na nossa refinaria estou com o circuito sobrecarregado em algum local aqui ah é por causa que eu estou puxando energia lá para a nossa parte por isso que a gente tem que isolar essas linhas aqui então muito bem vamos voltar aqui na nossa refinaria que vai ser utilizada para a gente fazer os blocos de bunker lá no topo da base galera muito obrigado mesmo por assistirem o nosso episódio de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série e também do canal você pode deixar algum comentário com dúvidas sobre o jogo que eu vou tentar responder e a gente se vê no próximo episódio certinho falou galera valeu